Bom, esse é o vídeo mais triste que eu já gravei nesse canal, até o momento esse é o vídeo mais triste O Neymar aceitou ir jogar na Arábia, no Al-Hilal, mano Ele vai ganhar algo em torno de 100 a 120 milhões de euros, tá ligado? E mano, vou falar aqui como fã, porque mano, pra mim o Neymar é o melhor jogador que eu já vi O melhor jogador que eu já vi é o melhor jogador da história, pra mim, tá ligado? Que eu já vi Eu vi Messi, eu vi Cristiano Ronaldo Porém, eu não acompanhava tanto assim, mas eu vi, tá ligado? Eu acompanhei pra caralho no final Mas, mano, o Neymar pra mim é o melhor jogador que eu já vi, já falei isso E cara, é um puta desperdício de talento E o problema é que eu postei aqui, mano, postei na comunidade que se o Neymar não ganhasse uma bola de ouro Não fosse o melhor do mundo até terminar a carreira, eu iria excluir o canal Agora ferrou, vou ter que excluir o canal, mano Como que ele vai ganhar? Na Arábia Na Arábia Meu Deus, mano E esse vídeo vai ser totalmente sem corte, porque eu quero ser sincero Mano, eu tô até aqui numa paisagem linda aqui, cheio de mato Que é onde eu moro Pra falar um pouco, mano É... o PSG acho que vendeu ele pra... Pro Al-Hilal por 60 milhões de euros, mano Algo em torno de 300 milhões de reais, tá ligado? E véi Porra, Neymar Mano Agora pros inimigos aí, todo mundo que odeia o Neymar, tá aí, ó Viu, ó Falei que o Neymar não é ninguém, não sei o que Aí, ó Aí Você rendeu o dinheiro, mano Fala pra mim Cristiano Ronaldo saiu da Europa A Europa foi atrás dele, mano Cara Foda, mano De verdade mesmo, tô triste Aí os outros vão comentar Ai, mas ele ganha milhões Você é aí, uma salariada, não sei o que Foda-se Foda-se Eu sou fã do cara, mano Ele é o meu maior ídolo no futebol, mano E acho que de todos, mano Ai, de verdade, mano Eu tô muito triste, porque Mano Não tinha Messi, não tinha Cristiano Ronaldo Ah, tem Mbappé, tem Vinicius Junior Tem Haaland Mano, beleza Os caras são monstros, monstros, monstros Mas não é no nível do Neymar ainda Ah, mas eles jogaram mais que o Neymar Nessas últimas temporadas Mano, o Neymar tava lesionado Como que não ia jogar? Mas aí vocês viram, mano Essa bosta desse time, desse PSG aqui, ó Eu vou queimar esse, mano Essa desgraça Ô, o Neymar Ó, o PSG não ganhava nada Não ganhava nada Aí o Neymar Não ganhava os amistosos, né Aí o Neymar entrou Fez dois gols Ah, mas quando é time fraco Mas nem quando é time fraco Os caras ganhavam, mano Ah, mas é isso, rapaziada Tô chateado pra caralho E Neymar Ó, beleza, hein Falso Isso é falso